Olá amigos do canal, seja grande ou pequeno no seu espaço exterior, existe uma opção de assento ao ar livre perfeita para você. Se você está em busca de um local para um copo no dia da tarde, um espaço para descontrair ou um espaço que acomode toda a família para almoçar, não procure mais. Vou te mostrar algumas ideias de assentos para você começar a transformar o seu quintal em um bom lugar de aconchego. E nessa seleção de ideias, apresento para você uma variedade de estilos de mesas no seu jardim. Se você gosta de aproveitar as suas áreas externas, sentar-se no jardim, tomar um café de manhã ou uma cadeira confortável, até mesmo balançar e almoçar debaixo de uma sombra, há tantas opções, mais do que você pode imaginar. Espero que você goste dessas seleções de ideias fantásticas para você replicar aí no seu jardim. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Espero que você tenha gostado das sugestões. Aguardo você no próximo vídeo. Tchau!